Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um homem de 21 anos foi morto a tiros na noite da última segunda em Bom Jardim. Os tiros foram disparados contra a cabeça da vítima com característica de execução. Ao lado do corpo, foram encontradas diversas cápsulas calibre 380. A polícia militar divulgou uma nota oficial, informando que, de acordo com o comando da unidade, os agentes encontraram o corpo de um homem caído ao solo, vítima de disparos de arma de fogo. A área foi isolada para a realização de perícia técnica, que ficou a cargo da 158ª DP, responsável pelas investigações. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato pelo WhatsApp 999-09-0701 ou pelo telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse e se inscreva em nosso canal no YouTube, Nova TV Friburgo.